E aí pessoal, tô aqui no quarto do hotel em Riad, fazendo minha quarentena. Eu já esperei mais de 48 horas hoje de manhã. Finalmente fiz o meu teste de PCR aqui, a gente teve que aguardar antes disso. E agora eu tô esperando ansiosamente aqui o meu resultado, que se Deus quiser vai sair negativo. E nesse meio tempo fazendo alguns exercícios aqui no quarto, às vezes reunião ali com os engenheiros, tentando fazer tudo pra não ficar doido aqui, né? Trancado no quarto, mas faz parte. Pra quem não sabe, esse final de semana a gente tem as nossas duas primeiras etapas do Campeonato 2021, Campeonato Mundial da Fórmula E. Eu tô muito animado. Eu já fiz algumas corridas no ano passado como piloto de reserva, mas essa temporada vai ser realmente uma temporada de estreia. Então, sensação que eu tenho muita coisa pra aprender. Mas eu progurei fazer minha parte, estudar bastante. Passei desde o início de fevereiro lá na equipe, fazendo simulador, reunião com os engenheiros. O máximo possível que eu podia, pra chegar aqui com a sensação de que eu fiz minha parte, de que eu me preparei. Mas não vai deixar de ser desafiador. Todos os pilotos do grid são de altíssimo nível, tem experiência com o carro, com a pista. E eu vou ter que aprender tudo isso. Então, vamos ver como é que eu vou me sair. Eu vou estar passando o máximo de coisa pra vocês aí pelas redes sociais. Quem quiser me seguir é arroba sergio7câmara. Lá vai ter coisa de bastidor aqui, que eu tento postar, resultados. Eu conto com a torcida de vocês. Vou fazer o meu melhor aqui. Um abraço.